Esse é o coração de pedra que eu encontrei na praia, em Fortaleza, quando eu estava realizando o ano passado o treinamento de reprogramação quântica celular junto com a Avelina. Eu tenho uma coleção de corações que eu me conecto exatamente para fazer esse treinamento de conexão com as formas que eu quero manifestar. E coincidentemente, no dia 17 agora, a minha filha, a nossa filha Maitê, me pegou pelas mãos, era o aniversário dela, e ela me levou até a minha estante onde tem muitos cristais e pedras, e me pegou esse coração e me entregou. Eu achei muito simbólico porque no dia 29, no próximo sábado, eu estarei realizando o workshop Esgate o Amor Próprio e Libertes da Vitimização da Culpa e do Medo. Se você olha aqui atrás, veja que aqui nós temos cicatrizes simbólicas que são os veios da pedra. E aí eu fiz uma analogia porque a maioria das pessoas que têm o chacra cardíaco bloqueado estão exatamente com cicatrizes, sofreram nos seus relacionamentos de qualquer nível e estão com medo de amar, estão exatamente atraindo medos, atraindo a vitimização, o julgamento e o preconceito para as suas vidas, por isso que estão prisioneiras de si mesmas. Então eu quero convidar você a participar desse workshop que eu estarei fazendo. Se você escrever até amanhã, dia 23, domingo, você terá 50% de desconto e ainda ganhará o workshop dos chacras, da cura através dos chacras e o segredo da cura através da glândula pineal. Eu vou apresentar uma técnica nova de cicatrização energética desse chacra cardíaco. Eu aguardo você.